Música Pois bem amigos do Fichitur, além da modalidade comum e bem utilizada nos pesqueiros, que é a cevadeira, utilizamos também uma pescaria que nós chamamos aí a modalidade de boias foguete. As boias foguetes são essas consistidas desses modelos, esses aqui são os mais comuns que você encontra no mercado, a Barão fabrica excelentes boias desse modelo e servem basicamente para pescaria com chicotes, de tamanhos variados, para as iscas de salsicha boiando, para você fazer um arremesso um pouco mais longo, a salsicha não tem muito peso, então você não consegue fazer um arremesso de 30, 40, 50 metros, e esses foguetes ajudam a levar a salsicha boiando até o meio do lago. É bem comum também para pescaria com beijinho, o conhecido, que é a isca e leitininho, também bastante utilizado para pescaria com o pão, com o sebo, que efetivamente traz uma produtividade bastante grande. E nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como que nós vamos, ou como que nós executamos essas montagens nas capturas dos grandes redondos no nosso dia a dia de pescaria. Bom, o equipamento, ele é basicamente o mesmo da cevadeira, carretilha de perfil baixo, linha principal 0,37, varas de 2,10, o foguete ele tem uma capacidade muito maior de arremesso, na nossa opinião, do que as boias cevadeiras, e eu acho que o limite de 2,10 é o suficiente para essa modalidade de pescaria. Por se tratar de foguete e efetivamente ele ficar muito mais tempo a vara aguardando o peixe bater do que a cevadeira, em situação de muito vento, pesqueiro muito cheio, o ideal é se utilizar a boia poitada. O que seria a boia poitada? A boia poitada é dotada de um chumbo de aproximadamente 10 gramas. Na linha principal, ele vai no olho do anzol, no olho do chumbo, linha principal, ele fica solto na linha e após o arremesso, ele faz esse pêndulo com que deixa a sua isca no mesmo local que você fez o lançamento, com pequena variação de um metro, para a direita ou para a esquerda, dependendo do vento, mas isso garante com que você não incomode e também não seja incomodado com a pescaria do seu vizinho ou do seu parceiro pescador ao lado. Então, não tendo vento, eu acredito que essa técnica não precisa ser utilizada, mas em situação de vento ou de pesqueiro muito cheio, é recomendado que se use o chumbo na linha. A partir daí, entramos com a boia foguete, aqui no tradicional girador, o nó tradicional, e travou, o nó pronto, corta o excesso, e fica exatamente assim, foguete, a linha principal no foguete, atada no foguete, e o chumbo de poita, que faz com que o foguete e consequentemente a isca, fique parada no mesmo local. Bom, aqui atado, ele faz exatamente esse trabalho. A linha principal vai descendo, o chumbo desce junto, e ele fica como uma poita no meio ou no fundo do lago, impossibilitando que a boia foguete, consequentemente com a isca, ela se movimente. Ok? Após isso, chicote, linha 45,50, nada mais do que isso. Tamanho de chicote, nossa equipe normalmente costuma usar, iniciar a pescaria com um metro, um metro e meio, e está atado no outro lado do girador, exatamente desta forma, linha 0,45, 0,50 milímetros, não é necessário nada além disso, uma linha que seja transparente, é a mais adequada. Aqui está, a linha principal, chumbo solto da linha, foguete, e o chicote do tamanho que a gente acha o ideal para iniciar. na modalidade de beijinho, pão boiando, e também o sebo, nós utilizamos um anzol, normalmente 4,0, 5,0, também sem castuado, atado a linha principal, diretamente no olho do anzol, aquele nó tradicional, e pode ser o nó que você costumeiramente se utiliza no seu dia a dia de pescaria, não é necessário que seja um nó ou este nó específico. bom, aqui a forma mais adequada que nós entendemos é para iscar o sebo, que é uma isca extremamente produtiva nos pesqueiros para a captura dos grandes redondos. Ele tem a característica de ficar na superfície, ou seja, ele boia, e aí utilizamos um anzol 4, 5,0, pode ser um anzol que você tenha mais cibiliaridade ou se adapte melhor, sem encastuado, passa-se o anzol pelo sebo, volta ele todo, dá mais uma passada, estica-se a linha, cuidado para e ele fica basicamente dessa forma, o anzol fica até aparecendo. bom, sebo escado, chicote e 1,5m e aí vem aquela pergunta, como lançar no meio do lago? tem uma dificuldade bastante grande, mas tem uma técnica bastante simples que facilita esse arremesso. Na boia-foguete a gente insere um pedaço de alfinete, tira o olho do alfinete, ele fica com a extremidade 100% lisa e o olho do anzol e o olho do anzol é atado neste alfinete que está preso a boia-foguete. Ele vai ficar com essa característica. Consequentemente, o chicote ele fica em um tamanho bem menor, o que facilita o arremesso em grandes distâncias, 30, 40, 50 metros do meio do lago e quando a boia-foguete ela cair na água, automaticamente o anzol vai se soltar do alfinete e a isca vai ficar separada da boia. E aí você vai ter um arremesso longo e preciso.